Oi gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente está lançando esse vídeo aqui em decorrência de uma atualização da situação epidemiológica do Brasil com relação à febre aftosa. Na verdade, demorei uns dois dias para lançar esse vídeo, por conta também de outros compromissos, mas nunca é tarde. Então, o que eu vim informar para vocês, a partir do direto, é que na sexta-feira houve assinatura de uma portaria pelo Ministério da Agricultura, e na segunda-feira foi publicada no Diário Oficial da União, uma portaria muito importante relacionada à situação epidemiológica da febre aftosa no Brasil. Então, vamos passar isso para vocês agora, falar um pouquinho, relembrar um pouquinho como é que está a situação antes dessa portaria. Então, a gente tem, no Brasil, a gente tem zonas livres de febre aftosa com e sem vacinação. As zonas livres de febre aftosa sem vacinação compreendem esses estados, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Acre e o Sul, parte mais sul da Amazônia. Então, são as regiões do bloco 1 e também do bloco, parte da região norte, região do bloco 1 e também o 5, compreendendo o circuito pecuário sul e parte do circuito pecuário norte. Nós tínhamos aí também do bloco 4, do bloco 2, 3 também, uma zona livre de febre aftosa com vacinação, que variava aí o calendário, a questão da vacinação de alguns estados aí, dependendo do risco da doença. Então, o que nós temos hoje, que foi publicado, foi essa portaria aqui. No Diário Oficial da União, foi publicado na segunda-feira e reconhecendo nacionalmente como livre de febre aftosa. Olha esse termo aqui. O termo que eu estou falando para vocês é nacionalmente. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura e Pecuária está reconhecendo esses estados como livre de febre aftosa sem vacinação. Quais os estados? Aí está em ordem alfabética, então Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e também Distrito Federal. Então, essa portaria ainda é disciplina no armazenamento, comercialização, uso de vacina contra a febre aftosa e a disciplina também relacionada ao trânsito dos animais vacinados contra a febre aftosa em decorrência dessa situação epidemiológica em alguns estados. Então, foi assinado pelo Ministro da Agricultura e Pecuária e reconhece nacionalmente esses estados que eu falei para você e também ele proíbe o armazenamento, comercialização e uso de vacinas nesses estados. Já que é sem vacinação, comercialização também passa a ser proibida. Essa portaria, ela entra em vigor no início que seria a primeira etapa do calendário nacional de vacinação que começaria em maio. No final da portaria, depois eu vou deixar na descrição do link, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar ali o link para vocês terem acesso a essa portaria no Diário Oficial da União para a publicação da portaria dela completa, tá? Então, isso aqui é mais um lance para mostrar para vocês o resultado dessa portaria. Então, a situação epidemiológica que nós tínhamos dessa forma, né, sendo os estados em azul, que são livres sem vacinação e os estados em verde com vacinação. Lembrando, febre aftosa, o Brasil todo, ela é reconhecida, né, a febre aftosa não existe, é um país livre de febre aftosa, reconhecida pela União Mundial de Saúde Animal. Alguns estados que estão em azul sem vacinação e os estados em verde com vacinação. Isso é reconhecimento pela OIE. O que nós temos hoje com essa mudança dessa portaria? Nós temos esses estados aí, que eu tentei dar uma pintada aí de azul também nas mesmas cores, ficando só essa parte do estado nordeste, circuito pecuário nordeste aqui, perdão, circuito pecuário leste, né, que seria o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, ainda não reconhecidos pelo Ministério da Agricultura como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Os demais estados, esses em azul, tá, que foram adicionados por essa portaria, já reconhecidos pelo Ministério, nacionalmente, pelo Ministério da Agricultura e Pecuário. Qual que é o próximo passo? Esses estados, vai ser enviado a relatória, todo um processo de informação, a Organização Mundial de Saúde Animal, para que também esses estados sejam reconhecidos mundialmente pela Organização Mundial de Saúde Animal, também como áreas, estado-zona livre, sem vacinação também, tá ok? Então, informação muito importante, excelente para a produção, né, para a pecuária nacional, isso só vai alavancar ainda mais com relação, acredito eu, para as exportações de carne bovine, né, do Brasil, assim como de outras espécies petivas, suínos também, já que o Brasil, ele já estava livre com vacinação, né, em alguns estados sem vacinação e em outros, agora a tendência é que evolua aí, até 2006, decorrência aí, né, do plano estratégico, e o plano estratégico está sendo muito bem executado, está conseguindo impor, e aí a gente mostra essa evolução hoje, né, mostrando para vocês aí com relação à portaria que foi publicada segunda-feira, que a tendência é que a gente tenha todo o Brasil, todo o território nacional livre da febre aftosa sem vacinação, beleza? Muito importante isso daí, acho que o produtor, a gente tem que comemorar muito esse ganho, tá, esse avanço do plano estratégico aí, do plano nacional de erradicação de febre aftosa. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima, logo mais tem vídeo novo aí também de aula nosso aqui no canal. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho